Eu passei pelo filho, e aí outra coisa, fui, terminei meu tratamento, foi ano passado, em 2011, tá? E eu não sei também, vou ter que ir para a rua para São Paulo, para fazer nossos exames, que eu não sei. Porque quem passou por um, como esse, um câncer agressivo desse, que deu metástase, entendeu? Eu tirei parte dos tecidos do meu corpo, ninguém sabe. Ah, porque o Fábio fica na TV... Mas aí a gente passa... Ô Fábio, Fábio, aí a culpa não é sua, não? Porque você tinha que revelar isso, como é que a pessoa vai fazer uma interpretação, se não tem conhecimento do que passou? Eu quero dizer uma coisa, ó, você nunca passou por um tratamento quimioterático. É, na verdade... Não, mas eu tive pessoas de minha casa que passaram e eu sei o problema que é. É terrível, você fica depressivo, você... Aquele problema no debate, porque as pessoas, quando o Geraldo brilha, quando eu devia ter metido, era a mão na cara dele. Me chamou dizendo que eu era sucateiro, era dono de ferro velho, ladrão de carro. Eu... e tem um processo contra ele, criminal, você sabe disso, ó lá. Você sabe disso que você entrou no processo. Eu devia ter metido a mão na cara dele. Mas ali, eu não estava raciocinando perfeitamente. Por quê, rapaz? Você estava debilitado naquele momento. Você estava debilitado, psicologicamente, fisicamente. As pessoas... Porque o Fábio não vai pra rua, as vermelhas estão fazendo arrastão, está abraçando o povo, está pulando, está fazendo isso e aquilo. Porque eu não tinha condições físicas, nem psicológicas. É revelação realmente, que impacto é essa, viu? É revelação que ninguém sabia. Isso é pra calar a mão. Aí você já tem uma decisão repetitiva. E quem disse que eu me... Eu tenho honra, eu sou homem honrado, rapaz. A minha família, meu pai fez o José de Santana Filho, e minha mãe é tipo... E eu honro a minha família, eu honro a minha descendência. Eu jamais ia me vender por nada. Geraldo Simônio, inclusive, se ele chegar e disser que eu recebi um tostão, aí, meu amigo, ele vai ter um inimigo o resto da vida. Porque isso é mentira. Me respeitem. Quem fala isso, me respeitem. Me respeitem como homem, como pai de família. Pois é, revelação realmente bombástica hoje aqui no programa Resenha da Cidade. Acho que o sofrimento aí, aí é uma opinião, o sofrimento que o Fábio passou, a culpa ele acabou de reconhecer também é dele. Porque eu acho que se as pessoas, tem essa sensibilidade. Se as pessoas soubessem do problema que ele estava passando, essa polêmica não estava ocorrendo até hoje. Você vê que depois de oito anos, o cara liga pra ir pra saber se o Fábio vai desistir em função de um problema físico, pessoal, de doença que ele teve. Oh, oh, oh.